Eu sou fã da Galo, então é muito, pra mim é muito fácil me apaixonar por tudo que vem dela. Precisa se abrir, se jogar pra vida. Ô Caetano, pode deixar que você cuida de mim bem direitinho, viu? Você quer cantar? Se faz cantar. Bom gente, primeiro, muito obrigado por me receberem, eu amei o filme. Obrigada, eu tava aqui ó, toda já nervosa, o que você achou do filme? Não, eu gostei muito, eu amo a Galo, e quando ela faleceu, que Deus a tenha, eu escrevi um artigo sobre ela, sobre o impacto dela. E aí, quando me chamaram pra cobrir, eu falei assim, por favor, gente. Sou eu? Sou eu, eu tenho que ir. Então, parabéns pelo filme, eu gostei muito, eu achei bem emotivo, porque é a Galo, não é qualquer pessoa. E a primeira pergunta que eu quero fazer, é uma pergunta meio básica, assim, pro pessoal do nosso site gosta bastante, é o que a gente pode esperar do filme. Ah, posso, posso responder? Claro. Ah, eu acho que o nosso filme, ele traz essa explosão de descoberta da juventude do jovem artista e da turma de amigos, aquela explosão da criação, né? E da resistência, porque é um contraponto do nosso filme, é a ditadura militar, mas esse encontro desses amigos tão potentes, e como uma amizade boa te ajuda, te estimula, sabe? Te revela também. Então, esses encontros que a Galo teve nesse momento, saindo aí da Maria da Graça de Salvador, até se transformar em Gal Costa, até o show fatal, é o nosso ícone, a nossa reverência maior é a Gal Costa, mas também todos os outros nomes que aparecem. É tão lindo ver isso, caramba, toda essa turma ao mesmo tempo, não é possível, no mesmo lugar, é muito mágico. Então, falar da Tropicália, falar com emoção e com entusiasmo dessa explosão cultural, né? Levantar a bandeira da importância da nossa música, da nossa cultura, né? Pro nosso imaginário brasileiro, né? Que resistiu à ditadura militar. Exatamente. Eu fiz Casper Libero e um dos filmes que a gente teve que assistir pra poder fazer o vestibular foi Tropicália. Então, eu amo muito o movimento, assim, desde sempre. Ano passado, eu fiz um musical que foi Alice no País de Maravilhas, com as músicas da Rita Lee dos Mutantes. Então, eu amo muito a Tropicália. Que massa! É! Não, assuma, tem que a gente precisar assumir os nossos desejos e sonhos e realizar, porque é isso que eles fizeram também. Se assumiram, né? Na sua potência artística. Sim, eu concordo plenamente. Eu concordo. E uma pergunta pra Dandari e pra Lô. Primeiro, parabéns, né? Novamente, acho que a gente tem que falar parabéns bastante, porque o filme é muito bom. Eu queria saber quais foram as dificuldades de levar a história da Gal, porque ela causou muito impacto na sociedade brasileira, tanto na questão estética, quanto musical, quanto comportamental, como a gente viu no filme. E eu queria saber qual foi a maior dificuldade de levar essa história para os cinemas. Eu acho que a maior dificuldade foi a questão de colocar no cinema, né? Na dramaturgia, essas questões de uma personagem que tem muito... Questões internas, né? Muito do que acontece na Gal, tem muito... Muito faça muito internamente, e assim, às vezes você exprimir isso na tela, não é fácil, né? É fácil a gente contar, porque tá tudo... Muitas questões internas que tem, né? Que a gente tá falando ali, que a Sofia começou de uma menina tímida, jovem ali, com sonhos, com um cantar ali ainda baixinho, uma cantora muito influenciada ali pelo João Gilberto, e que quer viver esse sonho de ir para o Rio de Janeiro, para a capital, para poder estar com os amigos que já estavam acontecendo ali, né? Quando ela chega, Maria Bethânia já é um sucesso, e o momento da ditadura ali mais forte, né? Porque a ditadura tem uma... vai ter uma crescente, e aí em 68, quando ela realmente assume que ela vira no palco e canta, é preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte, né? Que ela vai tão lindamente nesse lugar da Tropicália. Então era difícil, a gente, o roteiro demorou muito tempo esse processo do filme, para a gente chegar num roteiro, né, firme, consistente, porque às vezes a personagem mesmo, que a gente tá falando de dramaturgia, a gente não... não é um documentário, né? O documentário eu já tinha feito, a gente tá falando sobre dramaturgia, então era difícil de ter essa personagem forte, porque senão ela ficava fraca. É sempre o entorno tentando levantar a gal, ou a gente não conseguia transparecer ali no filme a grandeza dessa mulher. Então isso foi o mais difícil, né, de botar isso em imagem, em cinema. Olha... ah, perdão, pode continuar. Não, não, é que teve uma coisa que me ocorreu aqui, teve uma outra dificuldade também, que a gal tava ali, né? A gal está ali, a gal viva, e a gal da nossa contemporaneidade, é uma gal muito diferente daquela gal. Todos nós somos diferentes, todos eles são diferentes. E a gal é muito diferente. Então, o Dandala, por exemplo, tinha uma relação pessoal com a gal muito forte, e eu não. Isso pra mim foi bom naquele momento também, porque a gente teve que fazer um mergulho numa outra gal, e a gente tem uma referência muito forte da gal, do jeito que ela tava ali. Então foi difícil, porque não tem muito registro mesmo, né? Então foi um momento, foi uma coisa, foi um... Foi uma viagem, foi uma viagem muito profunda e muito compensadora, assim, porque foi muito prazeroso a descobrir essa gal, a gal do nosso filme. E eu... Que de uma certa maneira, desculpa, que de uma certa maneira, na minha cabeça, sobretudo, eu acho que se confundia muito com a figura da Sophie, porque a Sophie tá com a gente desde o dia 1 desse filme. Então, desde que a gente começou todo esse desenvolvimento, e o roteiro e tudo, a nossa gal já era a Sophie. Então veio uma coisa toda misturada, assim, o que facilitou. E o que pra mim eu preciso ressaltar, porque nessa tradução de tanta subjetividade, né, mistério, doçura e furacão interno acontecendo, né, um discreto furacão ali se preparando pra estourar, né, no Divino Maravilhoso, no Fatal, foi o Pedro Sotero, a câmera dele, a fotografia do filme, que vem, né, que aproxima e que me ajuda a traduzir, né, porque meio através dos olhos da Gal, nesse filme, a gente vai entendendo a Tropicália e a perspectiva de cada um, mas entendendo o que tava acontecendo com a Gal. Então, foi graças a ele e a direção de arte da Juliana Lobo do Tales e do figurino impecável da Gabriela Marra e da caracterização da Thaís Valente também. Thaís Vale. Thaís Vale. Gente, toda vez eu chamava de Valente também. Thaís Vale. E, enfim, é uma equipe realmente dos sonhos pra nos ajudar a conduzir tanta subjetividade, tanto o mundo interior que precisava, que a gente queria que as pessoas também compreendessem, se encantassem, como eu, eu sou fã da Gal, então é muito, pra mim é muito fácil me apaixonar por tudo que vem dela. Mas traduzir aqui em imagem foi uma criação muito... Uma conquista, eu acho, do filme. E valeu muito a pena. Eu ia comentar da fotografia. A cena que você, que o Gil leva a Gal pro banho, é... Nossa, eu tava assim... Meu Deus, sim. É muito, muito bem feito. Então, assim, palmas pra vocês, porque você virou a Gal. De uma forma, assim, espetacular. E falando da Gal, você comentou já de algumas músicas, e eu queria perguntar qual é a música favorita da Gal de vocês? Ai, a gente tá numa dificuldade... Eu nunca consegui escolher uma. A Lou foi mais concisa, escolher uma aqui no filme. Fala aí, Lou, enquanto eu penso aqui... Não, eu falei que de ontem pra hoje tem uma favorita do filme. Ah! Que é Baby. Porque tem uma coisa muito linda no filme de construção, eu gosto muito de construção. Porque uma pessoa falou aqui que o filme tem... Que é um grande prazer ver um filme que tem as músicas inteiras. Não tem trechinho de música e vira um burri, vira uma maluquice de todas as músicas num pequeno período de tempo. E a gente tem, não só tem as músicas inteiras, como a gente tem a construção de Baby toda. Tem toda uma sequência de Baby. De como ela nasceu, de como ela foi pensada, de por onde passou, da Gal aprendendo com o Caetano, e aí depois a construção no estúdio. Então, de ontem pra hoje, a minha música preferida do filme é Baby. E a sua, Ana? Difícil. Mas acho que pra mim tem um outro lugar. Ah, tem uma música que é bem simbólica na minha vida e que entra no filme também justamente nesse lugar, que tem um significado, que é o Pa das Estrelas. Que foi a música da separação dos meus pais e entra na hora do momento da fossa da Gal. Ah, você falou dos amigos, né? É, tem uma coisa a mais aí. É. Olha, Ana. E a sua, Sofia? Nossa, tem sido muito... Deu um rolê, porque, né? Só amor da cabeça aos pés. Tem coisa mais linda de se declarar com voz, com volume, garra e alegria e corpo do que isso, né? Você reafirmar o amor, né? A minha é um pouquinho mais clichê. Qual? É divino maravilhoso. Ah, fechamos um... Mas beijo, beijo é super clichê também. É, calma. Não, não. Clichês são necessários, importantes e também maravilhosos. Nossa, eu falo isso o tempo inteiro. Então, sim. E divino maravilhoso é a música simbólica, é a transformação da Gal, é divino maravilhoso. Exato. Bom, gente, primeiro, muito obrigado por me receberem. Eu gostei muito, muito do filme. Eu achei bem tocante e bem emotivo, porque eu sou muito fã da Gal. Então, eu cresci ouvindo... Era disco e Tropicália que eu cresci ouvindo, por causa dos meus pais. Então, é... História, eu creio que vocês também devem ter história com o Tropicália, né? Por ter participado desse projeto. E a primeira pergunta que eu tenho é uma pergunta meio básica, porque o público do nosso site gosta bastante, que é o que a gente pode esperar do filme? Acho que é um filme... que fala muito sobre amizade, sobre... Claro, Gal Costa. Gal Costa. Mas também sobre essa mulher, essa mulher que atravessa, que está no processo de transformação, assim como todos à sua volta, mas como esse espírito coletivo, essa energia criativa, compartilhada, como ela é viva, como isso, sabe, explode em inspiração e só coisas boas, sabe? Então, acho que... A gente vem com essa... com essa coisa toda junto. Vai dar uma... É um filme sobre um coletivo de artistas e pensadores que amavam o Brasil, amavam o povo brasileiro, que propõe uma arte muito profunda, mas sem abrir mão de que essa arte seja popular, que esteja ao alcance de todos. Não à toa, é a trilha da sua vida, da minha, dos meus pais, a música que sempre tocou em todos os lugares que eu fui, que toca nas festas que eu vou, ainda hoje, e... e feito para celebrar e para fazer feliz uma das maiores artistas que o Brasil já produziu. Esse filme foi... foi impedido da própria Gal, para a nossa diretora, Dandara, acho que isso já diz muito do que é, de como ele começou, e... eu acho que nesse momento em que a Gal não está mais aqui, fazer os fãs de Gal felizes, eu acho que é celebrar também a existência dela e trazer a luz dela também para perto da gente. E complementando um pouco, acho que também é um filme que opta por um recorte interessante, que é um recorte da vida dessas pessoas, que estimulou muitas pessoas também, acho que a gente está precisando desse novo momento, dessa retomada, dessa coragem que essas figuras tinham. Eu acho que é um filme também sobre coragem. Eu concordo. e... bom, o filme se passa, começa em 1968, aí entra na década de 70 também, né? Fala da ditadura militar. E eu queria saber, vocês acham que esse filme é importante, principalmente hoje, que tem muito negacionismo histórico e muito revisionismo histórico? Porque tem gente que fala que a ditadura não foi tudo aquilo. Não, com certeza, gente. Com certeza. Com certeza. Acho que tudo que a gente produz e que está conectado com o seu tempo, com o seu tema, não tinha como contar essa história sem falar disso, né? De fato, a ditadura é uma personagem na história, não é uma... uma das forças que conta ali também, porque tem uma relação intrínseca, né? No outro canismo, nas questões de comportamento, nos discursos, em tudo que estava sendo reivindicado e proposto e, enfim, é o momento da provocação. Eu acho que tudo que vai contar e que colabora para que a gente tenha material que conte a nossa história devidamente, né? Que faça uso dessa... que tenha responsabilidade sobre isso é extremamente importante e relevante para a nossa cinematografia, né? O fascismo, ele está aí, né? É. Infelizmente, ele continua... Ele está presente, ele continua presente, ele continua forte, porque volta e meia acontecem coisas loucas que a gente não consegue nem acreditar que está acontecendo. Então, acho que também é um filme que mostra figuras que onde encontram esse tipo de não empatia, pode-se dizer. é o... Acho que eu assisti o filme agora também, né? Pela primeira vez, na sessão de Salvador, depois no Rio, e a forma como Lua e Del Nara colocaram a ditadura no filme, eu achei muito impressionante. Nunca tinha visto a ditadura sendo contada dessa forma, porque ela está no olho dos personagens, né? se estabelece depois daquele frisson da juventude, aquela alegria da criação, da chegada, um medo absoluto e me soou profundamente familiar, assim, após ter vivido o que a gente viveu agora, né? Todo o medo que a gente viveu agora me deu um gatilho mesmo, assim, do quanto isso pode ser cíclico e que isso cabe a nós tomar de posse a nossa história, entender isso para que a gente se fortaleça e, enfim, que isso volte mais uma vez. É, porque quem não aprende com a história está afadado a repeti-la. E a gente teve quase, né? De novo. E falando dos personagens de vocês, são personagens icônicos, claramente, e eu queria saber como foi o processo de criação? Porque eu sei que, obviamente, eles existiram, mas vocês conseguiram trazer alguma coisa de vocês? Por exemplo, criar alguma coisinha, algum detalhe, alguma caracterização, algum gesto? Não, tem muito pouco. Ah, isso é bom, isso é bom. porque eu podia ser uma coisa mais restrita, né? Focar só na pessoa que existiu. Não, mas é justamente o processo de justamente trazer para mim essa figura, né? Mas fale, fale aí. Não, acho que é isso. Assim, tem, na verdade, acho que em todos, todos os processos, eu sinto muito esse lugar obrigado do trazer, pegar e dar, né? Receber, ser realmente um diálogo constante e uma... eu me senti muito conectada às informações que tive de Dedé e a Dedé que eu fui criando a partir dessa pesquisa sobre ela, assim. Eu fui me sentindo extremamente influenciada por ela, senti vários momentos de similaridade, assim, de coisas que eu conseguia, que eu achava que eu podia entender perfeitamente, porque eu tinha sensações próximas. Quando a gente vai chafurdando, né? Assim, lugares, a gente vai também se envolvendo num lugar que a gente vai se deparando, né? Com semelhanças, com inspirações. E é isso que a gente vai usando de ferramentas do trabalho. Acho que tem uma coisa da gente colocar em paralelo as nossas trajetórias e as dos personagens e ver onde encosta, sabe? Nesse filme, especificamente, estamos falando de artistas, né? E somos artistas. Então, tem lugares que a minha trajetória encosta no Guilherme. E que é mais fácil. E onde não encosta, a gente vai pranchendo. Que é isso. Ah, essa cena pode ter um leque. Amei o leque, inclusive. Vamos, sabe? A gente vai, porque é um espaço da criação em que a gente não pode, mais do que ser uma coisa mediúnica do personagem, incorporar e tal, eu não acredito muito nisso. Eu acho que é mais o próprio espaço da arte que vai inspirando e a técnica ali levando a gente com segurança pra gente confor tudo isso. E os amigos também, né? Porque a gente tá muito no entre, né? O personagem tá muito nessa relação aqui, nessa relação aqui, na relação com Sophie, sabe? A gente se constrói muito no espaço, né? Menos na gente, muito no espaço. É sobre o coletivo disso também, né? Por exemplo, Caio Scott, que é um figura que participa do filme em poucos momentos, trouxe uma pesquisa, assim, que foi tão grande, tão enorme, sabe? Que contribuiu tanto pro nosso processo que você fala é sobre isso, sabe? Não é sobre essa participação em si ou um personagem é inferior ao outro, não. Acho que é sobre esse coletivo que se ajuda, sabe? Também. É isso.